Quatro dicas? Hum, vai ser interessante. Ser persistente. E aí, o que é ser persistente, hein? Ah, você tá, mas mentora, eu tô fazendo tudo certo e eu não emagreço. O que você tá fazendo do certo? Aí, às vezes eu pergunto. Ah, eu tô comendo fruta saudável. Se você tá comendo fruta, cinco por dia, exemplo. Cinco não, três a quatro. Quem come fruta gosta de comer esse montão de fruta. Se você tá comendo fruta e não tá emagrecendo, você tá sendo insistente. O que é insistente? Tá fazendo aquilo e não tá dando certo. Então, você tem que ser persistente, que é buscar outro caminho. Buscar uma outra estratégia. Fazer de uma forma diferente até você atingir o seu resultado. Se você tá comendo o que você tá comendo e você não tá emagrecendo, ponto, vai lá. Ah, mas eu como arroz integral. Se você não tá emagrecendo, pra você arroz integral não serve. Ah, mas eu tirei o glúten e tô comendo tapioca. Se você não tá emagrecendo, não serve a tapioca pra você. Isso vale pra fruta, pra arroz integral, pra tapioca. Ah, eu tô comendo milho, pamonha ou qualquer outra coisa aí de milho. Que é feita de milho. Se você não tá emagrecendo, milho pra você não tá funcionando. O que você tem que fazer? Dica quatro, ser persistente. O que você tá fazendo a nível de cardápio saudável? Não esqueça que eu odeio a palavra dieta. Eu não uso dieta, que dieta o cérebro entende que você tá passando fome, como eu sou você. Que eu não passo fome, eu não quero que você passe fome. Mas, tem que saber comer saudável. Tem que ter as estratégias. E eu sempre vou estar com você, trazendo novas estratégias. Trazendo um novo conceito. Agora, se você não aplica, não vale de nada. Se você ouvir tudo isso aqui que eu tô falando da mente. Quem que fala da mente? Isso são meses de estudo de neurociência pra te trazer esse conceito. Eu me apaixono. E eu te agradeço, porque por você estar aí, eu estudo mais ainda pra trazer uma coisa diferente. Então, você precisa ser persistente até você atingir os teus resultados. E depois ser persistente pra você não perder esses resultados, certo? Dica cinco. Dedicar-se. E você tá aqui. O que é dedicar-se, né? Ah, eu quero perder cinco quilos. A Edi, vem. A Edi, vem comigo. A Edi quer perder cinco quilos. A Edi quer perder cinco quilos. Ela definiu que ela quer perder 15 quilos em oito meses. Certo, Edi? Eu que defini isso por você. Não sei se é isso mesmo, o seu objetivo. E por que a Edi quer? Porque a Edi quer ter mais energia. Porque a Edi quer usar aquelas roupas que estão lá guardadas, que ela ama. De aquele vestidinho lá que você comprou. Quando você tava com 15 quilos a menos. A Edi tem vários motivos. E depois, o que ela tem que fazer? Porque vai chegar o momento que ela vai estar cansada e que ela vai querer desistir, né? Porque depois que você sai daqui, vai ter o povo te oferecendo docinho, bolinho. Como que nós ganhamos esse jogo? Como que nós fazemos essa mudança? Como? Primeiro, estando aqui, se dedicando. Dica 5, aprendendo.